Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso videocast, Amaralcast, e hoje estreando o nosso quadro A Voz Delas. Meu nome é Adriana Tanaka, eu sou médica radiologista, trabalho aqui no Amaral Costa, e hoje eu recebo duas grandes amigas, amigas de profissão e amigas da vida também. Eu tô aqui com a Camila Macedo, que é médica mastologista, e a Débora Queiroz, que é médica ginecologista e mastologista. E aí já pra gente poder começar, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da vida de vocês, e como é que começou essa entrega pra profissão, pra especialidade dentro da área da mulher, da mastologia e da ginecologia e mastologia também. Vai lá, Cami. Oi Adri, obrigada pelo convite, Débora. Eu sou Camila Macedo Loureiro, sou médica mastologista, cirurgia de mamas, trabalho com patologia benigna de mama, com câncer, com pessoas trans, e, bom, diferente de muitas pessoas que não veem mastologia na faculdade, eu tive a felicidade de, durante o meu rodízio de internato, que é a parte prática da faculdade da época, do meu currículo, né, e agora as coisas mudaram, de conhecer ainda na faculdade. Então aquilo ficou como uma pulguinha, assim, uma comichãozinha de dizer, bom, talvez seja um caminho interessante. E como eu tinha outros interesses, acabei fazendo residência de cirurgia geral, e daí acabei enveredando pra mastologia depois da residência. E pra mim foi um divisor de águas na minha forma de pensar, de, enfim, de pensar não só a medicina, mas também a sociedade. Você fez oncoplástica também, não foi isso? Eu fiz oncoplástica depois, na verdade, fiz um monte de... Várias outras coisas pra agregar. Seguindo vários outros caminhos, assim. É que vão abrindo caminhos, né, e vontades também dentro da formação da gente. Exato, exato. Que às vezes é difícil, lá no começo a gente sabe o que vai fazer, né. Exatamente. E aí a oncoplástica, como tu falaste, foi a segunda grande paixão da minha vida, quando eu já tava... E faz muito bem, é por isso que eu lembrei. Muito obrigada. Que eu tava assim, sabe quando você tá meio dizendo, bicho, preciso de um, sei lá, um propósito, alguma coisa, eu tô achando a minha vida muito monótona e tal. E a oncoplástica veio, jogou um glitter, assim, no meu cotidiano. O que é o glitter? Gente, jogou igual aquela música do Gilberto Gil, né, o realce. O realce, assim, quanto mais purpurina, melhor. Então a oncoplástica veio me mostrar que eu podia não só tratar o câncer, mas também devolver a autoestima pras mulheres, diminuir o temor que elas têm do procedimento cirúrgico, né, que tinha aquela aura de mutilação, de perda, dos vários significados que a mama tem, né, de sexualidade, de feminilidade, maternidade e tudo mais. Então quando eu vi que através do meu trabalho eu podia não só tratar uma doença, como trazer esse bem-estar pras mulheres, isso foi profundamente encantador pra mim. E aí, a partir daí, depois, por uma demanda que começou a surgir no consultório, eu comecei a me apaixonar também por cirurgia de redesignação, né, de cirurgia das mastectomias masculinizadoras, primeiro, pra pessoas transmasculinas, né, e homens trans, e depois pra cirurgias mamárias de aumento pra mulheres trans e travestis, que são, assim, a minha nova menina dos olhos, eu continuo fazendo com plástica. E ninguém sabe o que vai ser a próxima. Não sabemos qual vai ser a próxima, vamos ver. E é você, Débora? Bem, eu sou ginecologista, sempre amei fazer isso, a gente vê a mulher como um todo, sexualidade, a saúde de modo geral, né, então, assim, a mastologia entrou na minha vida porque eu fui marcada, a minha avó, aos 70 anos, teve diagnóstico de câncer mamário bilateral, descobriu já tardiamente, infelizmente veio a falecer pela doença, e aí aquilo me marcou muito, na faculdade eu nunca tinha entrado em contato, mas isso foi durante meu quinto ano de medicina, e aí eu fui estudar mama, estudar câncer de mama, aí vi que era uma doença... E você é baiana, né? Eu sou baiana. Baiana, e aí fez tudo lá na Bahia mesmo? A minha avó foi tratada na Bahia, no Hospital do Câncer da Bahia, mas na época eu me interessei em estudar isso, aprender isso, porque eu precisava cuidar de uma pessoa que eu amava, né, e minha avó morreu dentro do meu quarto, então realmente me marcou a mastologia, mas, assim, eu levo a mastologia de uma forma leve. A gente, assim, eu sou apaixonada também por imagem mamária, dou aula de imagem, tudo, porque realmente eu acredito no diagnóstico precoce. E aí, por isso que eu sou sua fã também. Gente, mas a gente podia fazer um fã clube da Brilhinha, né? Ah, mas tem muitos afetos. Já tem, já tem. Esse fã clube. Mas eu trabalho com muita paixão, assim, eu também, quando você fala, assim, que você é apaixonada, eu não tenho ciúmes, porque é uma paixão que a gente pode dividir com todo mundo, e eu gosto de mostrar, às vezes, os casos para os colegas, e falar, olha, está aqui. Porque, assim como eu acho linda aquela imagem do diagnóstico, e, às vezes, as pacientes podem até achar estranho, né, porque, às vezes, a gente fala, quando a gente pega um tumor, assim, um grupamento de calcificações, que é a forma mais inicial do tumor, a gente fica feliz. A gente não fica feliz porque a paciente está com câncer. É óbvio que não, né? Falar, que bom, né, essa paciente está com câncer. Não. É porque a gente descobriu um tumorzinho, que nem é tumor ainda, não é nódulo, é um grupamento de calcificações, que é muito provável que aquela paciente vá tirar só aquela área e fazer um tratamento mínimo. Então, a nossa felicidade, a nossa alegria, que ela tenha alguma urgência de tratar aquela paciente, é que ela possa ter o benefício do diagnóstico precoce, que é isso, é fazer um tratamento, uma cirurgia pequena, fazer, às vezes, só rádio, né, às vezes nem precisa fazer químio, mas sempre lembrar que todas as formas de câncer, em diferentes estágios, eles têm possibilidade de tratamento também, né? Aí, eu queria aproveitar o hora pra perguntar, assim, pra vocês, em relação, a gente sabe que no Outubro Rosa a gente tem um monte de informações, se vocês pudessem, assim, falar sobre uma coisa, que dentro de todas as informações que vocês têm guardadas aí na cabeça, no coração de vocês, que fosse a mais importante pra vocês falarem nesse Outubro Rosa, qual que seria, Débora? Vai, você. Bom, eu gosto muito da frase que a Sociedade Brasileira de Mastologia usa, quanto antes, melhor. Então, é muito importante que as mulheres mudem seu estilo de vida o quanto antes. Então, a gente combate câncer de mama mudando o estilo de vida. Atividade física, aquela chatice que a gente fala todo dia pra paciente, toda minha paciente, outro dia, uma cutucou a outra, assim, tá vendo? Não falei que ela ia puxar a sua orelha? Porque eu puxo. Eu faço atividade física quase todos os dias e quem é minha paciente sabe que eu vou puxar a orelha, tem que se matricular na academia, tem que fazer atividade física, tem que perder peso, tem que combater a obesidade, porque além de a gente estar combatendo câncer de mama, a gente está combatendo um monte de doença aí. Então, e também o quanto antes melhor descobrir, né? Então, a prevenção precoce com a mamografia. O rastreamento também é importante. Então, não deixem de fazer sua mamografia. Bom, eu acho que o que em primeiro lugar vem na minha mente, quando tu me perguntas isso, é priorize-se, né? Em um determinado momento da vida, a gente tem que se priorizar. Porque senão a gente é engolida pelo vórtice de coisas que a gente tem de obrigação pra fazer na vida. E mulher nem tem, né? Pois é. E a gente, enquanto mulher, tem uma série de pressões sociais que fazem com que deixar e buscar o filho na escola seja obrigação nossa, agendar o pediatra, fazer compra de mercado, fazer coisas que, graças a Deus, estão mudando. Mas no nosso subconsciente, isso acaba pesando muito. A nossa carga mental é gigante. E muitas vezes, quem padece é o tempo que a gente tem pra cuidar da gente. Então, eu falo isso de cá até que eu tenho duas filhas, uma de quatro anos, uma de seis meses. Que, assim, que chega um dado momento, assim, da noite, eu fico, meu Deus, mas o que eu fiz hoje pra mim? Tipo, né? E isso daí, assim, tendo suporte, tendo apoio, tendo apoio pago, tendo uma rede de apoio também, tendo um marido participativo. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse autocuidado não como uma cobrança a mais, mas eu acho que um espaço pra se priorizar e nisso vai incluir aquilo que a Débora falou, da atividade física, você marcar um exame, você ir no médico, né? Você tirar um tempo pra pensar, ó, quem é o médico que eu vou? Pra ligar pras amigas e dizer assim, qual que é o médico que tu vai pra tratar tal coisa? Porque, às vezes, a gente vai na correria, ah, eu vou aqui no plano de saúde, vou ver o primeiro que tem vaga. E faz, às vezes, diferença, né? Quando a gente tem acesso, a gente tem... Faz muita diferença. Então, eu acho que o que eu tenho a falar é isso, pra se priorizar. Às vezes, a gente investe em outras coisas que são importantes também, até como um autocuidado, né? Um salão, uma hidratação, uma coisa ou outra, né? Dentro de... E esquece de marcar. Então, a gente, às vezes, fala do outubro rosa, fala assim, a outubro rosa é enjoado, é chato. Eu defendo a outubro rosa, eu tô todo outubro rosa mais ativa ainda dentro dessa proposta de diagnóstico, de procurar o seu médico, porque a gente sabe que faz a diferença. Outubro rosa não é pra aquela mulher que tá com seus exames em dia. É pra aquela que promete que vai fazer mês que vem, que esse mês não vai dar, que vai fazer quando vai tirar férias, aí já tirou férias, já até mudou de trabalho e ainda não fez, né? A gente percebe, por exemplo, quando acontece um diagnóstico, ah, lá na... Acontece muito assim, né? Lá na Santa Casa apareceu uma enfermeira com câncer de mama ou câncer de... Aí vem um... Todo mundo. Todo mundo. Vai pro silêncio, você sabe, a fulana tá com câncer... Aí vem, aí vem, depois passa, né? Amortece e esquece. E aí só faz aquele também que a colega teve. E o resto, a gente fala do câncer de mama, mas e o preventivo Papa Nicolau, como é que tá? Tá fazendo? Tá cuidando da saúde de outras formas? Vendo, né? Outras situações também? Mas o outubro rosa, a gente fala muito dessa questão da mamografia mesmo, né? E aí, Débora, fala pra quem tá aí nos ouvindo, né? Pra quem é indicada a mamografia a partir de idade? De que idade? Quais são as condições especiais que a gente tem pra fazer mamografia? Bem, a mamografia deve ser realizada pela Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos anualmente. Aí temos a indicação do SUS também, que eu particularmente não concordo, que é a partir dos 50 anos de idade bianual, né? Mas por que a Sociedade Brasileira de Mastologia ela fala, né? Pra gente fazer a partir dos 40 anos? Porque 25% dos casos de câncer de mama estão nessa faixa etária dos 40 aos 50 anos. Então, um quarto desses casos estão nessa faixa etária, vale a pena. Então, a gente começar o diagnóstico por essa idade aí. E, Câmia, a gente sabe, assim, que tem algumas indicações especiais pra rastreamento com mamografia, pacientes de alto risco. Quais são essas condições? Conta pra gente. Bom, como a Débora falou, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia e do Inca, que é do SUS, elas vão se basear na população em geral. Então, existem as pessoas que têm condições que favorecem o desenvolvimento do câncer, muitas vezes em idade mais precoce. Então, essas pessoas, elas, a partir da história pessoal delas e da história familiar, a gente seleciona, né? pra que elas sejam submetidas a exames em idades fora dessa janela e exames adicionais. Então, o que a gente pode falar como primeira, digamos assim, primeiro fator são os riscos pessoais, né? Então, se você já teve algum câncer de ovário, por exemplo, se você já teve uma lesão numa mama, se você tem ascendência judaica askenazie, que é um tipo muito específico, se você já teve algum tipo de tumor na região torácica que precisou ser irradiado, né? Sofreu radioterapia do tórax, são fatores pessoais importantes. Caso de câncer na família também, né? Exato. De mama. Sim, caso de câncer de mama. Se você já tem mutação genética detectada, né? Se você tem, como tu falaste, casos de mama na família, pessoas de mama que são mutadas na sua família, se você tem casos de câncer masculino ou câncer de mama bilateral, todos esses fatores vão causar alterações no processo de rastreamento. Rastreamento, pra quem não tá familiarizado com o termo, é procurar uma doença que não tem nenhum sintoma. Exatamente. Que é justamente o que a gente promove no Outubro Rosa, né? Então, essas pessoas, se você tem dúvida em relação a sua história familiar, se você não sabe bem, você não tem obrigação nenhuma de saber, tá? Mas aí você procura alguém que possa lhe dar esse tipo de informação. Você procura um mastologista, ah, não consegui um mastologista, vá no ginecologista, veja o que ele pode lhe falar, vá no clínico, no médico da família, então procure ajuda médica, procure informações de qualidade, pra que você consiga definir qual é o estágio que você tá no seu rastreamento, A gente tem também de saber brigar pela nossa saúde, E às vezes não se contentar com a primeira informação, é o equilíbrio, né? Às vezes tem pessoas que vão muito assim, médicos, porque querem ouvir aquilo que querem, mas às vezes a pessoa detecta que de repente aquela informação não é a mais correta que ela já ouviu falar. Então procurar bons profissionais, profissionais de referência, quando você tem acesso, isso é muito importante porque você tá vendo pela sua saúde. A gente, vocês também, eu recebo muitos casos que estão assim, doutora, eu fui em março, mas eu não gostei do exame, aí eu fui tentar fazer de novo, e aí apareceu alguma coisa, então às vezes acontece, né? Então a gente tem que procurar um bom profissional, procurar boas clínicas de diagnóstico, isso faz diferença, embora a gente saiba que a gente tem realidades muito diferentes dentro da nossa cidade mesmo, que é a capital, quando a gente vai mais pro interior do nosso estado, é mais complicado ainda, mas mesmo essas mulheres, elas, mulher é bicho de luta, né? Então às vezes elas vão atrás, e aí se você tá vendo que alguém tá precisando, se você também pode ajudar, né? Então a gente tem que ver essas correntes acontecendo em diferentes formas, assim, chegam até nós, né? Isso tudo. E eu queria só falar uma outra coisa, Adriana, que por mais que você esteja com seus exames em dia, mamografia tá em dia, não tinha nada, foi há menos de um ano, tá tudo certo, você percebeu alguma coisa diferente, você não vai ficar, repousando nessa mamografia de dois, três, quatro, cinco meses atrás, e dizer assim, não, eu fiz, tava tudo ok, porque existem os tumores de intervalo, assim, né? E muitas vezes esses tumores, eles, mesmo sendo raros, eles acontecem, então você detectar alguma coisa diferente, você tem que procurar um médico, nem que seja pra ele, especialmente se for pra ele te tranquilizar, né? Pra procurar a tranquilidade, e caso seja alguma coisa pra... E não ter vergonha, né? Exato. Às vezes o paciente fala, ai doutora, eu tô até meio com vergonha, eu tô sentindo um negócio aqui, mas nunca todo mundo diz que não é nada, eu falo, não, não tenho vergonha. Você pode errar várias vezes, não é pecado nenhum, quem te condenar tá errado. A pessoa que mais conhece seu corpo é você, né? Hoje a gente até fala dessa questão na memória de autoexame, a gente fala, não é ela que tem que fazer seu autoexame, mas a gente fala de conhecimento das mamas, não é isso? Como é que é isso? Então, em relação ao autoexame, né? Então, autoexame é assim, não é que a gente não... A gente precisa que a mulher conheça o seu corpo. Então, se ela se conhece, se ela sente como é a mama dela, ela sentiu uma alteração, essa alteração é persistente, ela deve procurar um médico pra esclarecer. Então, assim, às vezes são coisas bem sutis, realmente, que alertam. Então, a importância do autoexame, eu vejo às vezes muita campanha agora no outubro rosa, é se toque, minha, se toque. Mas, assim, a gente não quer descobrir o tumor já palpável. Nossa intenção é descobrir o tumor antes que ele seja palpável. Mas, infelizmente, muitas mulheres descobrem seu tumor assim. Então, se ela conhece o seu organismo, também é isso, vai ser bastante importante pra ela, né? A realidade dos estudos, na verdade, que mostram que o autoexame não impacta a sobrevida, muitas vezes vem de países que tem uma saúde mais estruturada e que as pessoas tem mais acesso ao diagnóstico precoce. A nossa realidade, quando a gente vai ver o serviço público, é que grande parte das mulheres que chegam pra nós no serviço público hoje ainda, vem com tumores palpáveis, porque não tem acesso a mamografia de rotina. Então, por mais que não haja uma indicação formal de que o autoexame seja usado como uma medida de saúde pública, é uma coisa mais pra autoconhecimento mesmo, isso eu falo pra todos os meus pacientes, mas ainda assim, levando em consideração a nossa realidade, a gente não tem como tirar o impacto. Então, não é que a gente combata o autoexame, a gente fala que as mulheres devem se poupar de períodos diferentes, então a gente, não é como a gente via antigamente que era a Cassia, que na época era isso, não era a Cassia 15, uma interproença, a Xuxa fazendo autoexame, porque aquilo era a única coisa. Só que às vezes o que acontecia? A mulher que se poupava, não tô sentindo nada, não vou no médico. Esse é o perigo. E não querer fazer mamografia. Então, tem muita gente, ah, eu não sinto nada. Duas coisas, né, que a gente vê muito. Ah, eu não tenho ninguém na família, doutora. Aí não quer fazer mamografia porque não tem... É um mito muito grande isso, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Não, não, já tem um mito. Vamos, vamos, vamos. Abrimos outra janela. Pois é, que é um mito. Ah, doutora, eu não vou fazer mamografia, eu não tenho ninguém, doutora. É um mito. E a outra coisa é, ah, eu não sinto nada, doutora. Não tenho... Então, isso é outro mito. Não sentir nada. Você fazer seu autoexame. Não sentir nada, que bom. Seu médico te examinou. Não sentir nada, que bom também. Mas você precisa fazer a mamografia. Porque a mamografia detecta lesões não palpáveis. A lesão não palpável, normalmente, ou é um nódulo muito pequenino que pode estar no fundo da mama. Eu sempre digo isso. Imagina uma mulher que tem a mama pequenina. É mais fácil de palpar. Agora, uma mulher que tem uma mama mais volumosa, se o danado do tumor se desenvolve lá no fundo da mama, é como se a gente colocasse uma bolinha assim, embaixo do travesseiro. Até palpar, tem que ser uma bola grande. Se a gente pôr assim por dentro da fronha, ali embaixo, assim, do tecidinho, você vai palpar com facilidade. Se for super. Então, vai depender da sorte, do teu diagnóstico. Não pode. E quando a gente fala de tumores iniciais, às vezes são aquelas calcificações. Que são pozinhos de areia que só a mamografia vai ver. Então, não adianta falar, posso fazer só o ultrassom? Não adianta. Mesmo o melhor ultrassom com um profissional muito capacitado, hoje a gente sabe que as máquinas de ultrassom são muito boas. Então, por exemplo, a gente consegue ver calcificações, às vezes, mas a gente faz assim, a gente vê na mamografia, eu acho que dá pra ver no ultrassom. E você vai procurar direcionado, você consegue localizar. Mas o ultrassom, por melhor que seja, nem a ressonância, a ressonância é cara, não é bom, é excelente, mas tem a sua indicação. O exame que ainda reduz mortalidade é a mamografia. Então, precisa fazer mamografia. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico, eu brinco, né? Nossa, que bom, né? Que alegria ver uma mamografia com um grupamento de calcificações que ocupa um centímetro. Porque a gente vislumbra pra aquela paciente um tratamento muito, uma cirurgia muito mais econômica, que às vezes vai dispensar quimioterapia, vai dispensar radioterapia em algumas situações, ou vai fazer só rádio, enfim, um tratamento que é muito mais curto e menos dramático, né? Porque a gente sabe que tem muito impacto na vida da paciente, o diagnóstico, o tratamento, né? Mas, Cami, conta aí outro mito. Você conhece algum aí? Ai, peraí, outro mito, gente. A gente falou do não sinto nada. O desodorante. Ah, tem desodorante que há algum tempo atrás tinha aquela corrente do desodorante causa câncer de mama. Não causa, gente. Sutiã apertado. Sutiã apertado. Não causa. Com bojo. Com bojo, com arame, não causa. Sinto até raiva. Tenho que respirar fundo porque às vezes eu até brinco com o paciente. Eu sou calminha, mas tenho que falar ai, doutora, mas eu sou, assim, eu sou uma pessoa muito boa, faço bem pra todo mundo, sou muito crente em Deus. Não tem nada, eu, inclusive, acredito em tudo, mas aí, Deus não ia deixar acontecer um negócio desse comigo. É mesmo, mana? Como ouviu? Já, já ouvi, mas assim, a vontade de perguntar é mesmo, mana. Ah, tá. Eu vou falar contigo. Como assim? É mesmo? Tipo, né? Não, né? Você acha que... Eu falo, eu fico brava porque eu falo, não que eu queira que aquela pessoa tenha, mas por que ela acha que é outra pessoa, né? Só quem é mal, quem vai ter a castigo, não sei de onde vem, mas as pessoas às vezes julgam, às vezes até na hora da biópsia. Falei, não, doutora, eu tenho muita fé. Eu falei, eu também tenho, e eu tenho fé que você não vai ficar bem, né? Nem falo nada, às vezes eu não adoro muito suspeito, enfim, mas que não é, né? Não é de maldade, não é de karma, não é de ter feito mal pra alguém que você tá pagando por alguma coisa, e às vezes até é um julgamento que as pessoas fazem pra aquela mulher que tá com câncer, né? Sim. Que é uma outra situação que a gente vive, né? Já pensou? Você tá com câncer porque você merece. É, eu falei, você guardou muita mágoa no coração. É, não dá. Não fala isso. Sabe o mito que eu tenho muita raiva? Diz. É o mito de que mamografia causa câncer de tireoide. Ah, mas esse também tá mal. Ai, gente, que ódio que eu tenho. Já tem a minha pessoa na minha frente. Aquela maluca que postou um vídeo. Tem vários. Às vezes quando eles renascem esses vídeos, eles são repetidos. É, exatamente. Mas às vezes eles voltam. Pra quem não tá sabendo o que a gente tava falando, uma maluca um tempo atrás que não tem conhecimento científico nenhum disse que todo mundo tinha que usar protetor de tireoide pra fazer mamografia. Isso dificulta, né? Dificulta inclusive o posicionamento. Que a mamografia causaria câncer de tireoide uma coisa estapafúrdia que não tem embasamento nenhum. Que as pessoas ficavam subocados com aquele negócio no pescoço que não comprimia a mama direito, né? Exatamente. Que causou um transtorno as pessoas desmarcando o exame e tudo. Por causa de uma informação que a pessoa tira não sei de onde. Então mamografia não causa câncer de mama, não causa câncer de tireoide, que às vezes passa o interesse da indústria capitalista. Na verdade a gente sabe que muita coisa gira em torno de dinheiro, né? Tanto ultrassom, porque ela defendia muito a ultrassonografia, né? Mas que na verdade ultrassom, mamografia, tudo gira em torno. É o mundo capitalista, né? Que a gente vive. Então tem isso, mas que na verdade a mamografia ela é escura, a dose de radiação que a gente usa para fazer a mamografia é uma dose muito baixa, menos do que um raiz de tórax, por exemplo. Então, nessa, nessa, nesse intervalo que a gente faz anual ou mesmo que semestral quando necessário, ela não causa nem câncer de mama nem de tireoide. Colocar um protetor de tireoide, de chumbo que a gente usa aqui no pescoço na Gisele Pinch é tranquilo que ela tem o pescoço comprido. Uma bailarina também dá certo. Na mulher que é mais baixinha que tem pescoço curto não vai dar certo. Ela vai ter dificuldade, vai se sentir incomodada a mamografia. Às vezes ela já está chateada porque ela não queria fazer porque ela está achando que vai pegar câncer de tireoide, vai já se afastar do aparelho. Então são coisas que a gente repetidamente tem que esclarecer mas que a gente precisa falar. Ah, um outro mito que eu também não gosto. Eu quero fazer mamografia de seis e seis meses para o resto da vida porque eu quero me proteger do câncer de mama. Não, né? Exatamente. Não. A gente faz um tipo de prevenção quando a gente faz mamografia que é o que a gente chama de prevenção secundária. Existem, em saúde pública, existem quatro tipos basicamente de prevenção. Aqui a gente vai falar dos dois principais tipos. A prevenção primária que foi o que a Débora falou que são as mudanças de estilo de vida, atividade física, tudo que é o que vai reduzir a sua não consumir álcool, que vai reduzir a chance de você desenvolver câncer e a mamografia ou os exames de mama que a gente está falando agora que é a prevenção secundária, que é você descobrir casos muito precoces, né? Precoces a ponto de impactar o mínimo possível na vida daquela pessoa, tanto o diagnóstico quanto o tratamento. E não tem nenhuma justificativa baseada na ciência para que uma pessoa que não tem lesão na mama faça a mamografia de seis e seis meses para o resto da vida porque ela acha que ela vai prevenir o câncer. Não vai. Você vai estar se expondo à radiação desnecessariamente. Exato. Você vai estar ocupando a vaga de um exame para uma pessoa que talvez se você está em saúde pública, né? Que às vezes uma pessoa que realmente precisa daquele exame está onerando os sistemas de saúde, seja público, seja privado. Então, não há a menor necessidade. Existem sim pessoas que se beneficiam de fazer de seis em seis meses, mas geralmente é por um período curto. Um período de dois anos aproximadamente, dependendo do caso. Então, não há necessidade de você repetir seis meses para o resto da vida. Dúvida, procure seu médico. Porque às vezes uma filhazinha teve que fazer, mas é outra história. Então, às vezes, quando a gente vai atrás da história, a gente vê que não foi por um motivo aleatório. E às vezes, aquela mulher está querendo fazer mamografia de seis em seis meses, mas está acima do peso, está com a pressão alta, está com diabetes, descontrolado. E aí, até grosseiro falar, mas é uma verdade, eu falo assim, não vai ter um mês de câncer de mama. Vai ter um infarto, de repente uma nefropatia, enfim, uma série de outras doenças. Então, não é só medo do câncer, a gente tem também ir atrás da nossa saúde de uma forma geral, aquilo que você falou, né? Aquilo que todo médico fala, será que eles não estão certos? Todo médico agora fala isso. O ortopedista manda fazer atividade física, o psiquiatra manda fazer atividade física, o cardiologista, vocês só sabem fazer isso? Tem gente que vem brava. De repente, será que a gente não está certo? Pode ser. Aí a pessoa dá uma parada, tem gente que já vem com as pedras na mão falando de mal em todos os médicos. Mas, tem um fundamento. E é difícil, no começo, às vezes, de entrada, de física, de engrenar, mas a gente tem que tentar um monte de vezes. Quem nunca se matriculou, fez um plano semestral, um anual, e foi uma vez. Eu também, mas agora eu estou engrenada lá e vamos seguir firme. Então, vamos tentar, vamos tentar atrás da nossa saúde. A gente estava falando da idade mínima, mas até puxando o gancho da tua avó, a gente fala que o Ministério da Saúde e até a própria Anvisa limita aos 70 anos a mamografia. O que vocês acham disso? Não concordo. Exatamente. Então, uma mulher aos 79 anos, ativa, que tem status, que tem sua vida ativa, ela não tem por que parar de fazer mamografia. A gente sabe que a idade é um fator de risco para desenvolver câncer de mama. Então, eu tenho uma tia de 97 anos, teve um câncer de mama, mas está bela, linda e maravilhosa. super ativa, faz suas compras. Eu falo, tio, o que você faz na sua pele? Ela diz, se limpeza, limpeza, mas ela deve fazer muita coisa, até o rosto dela. Então, é uma pessoa que tem uma vida super ativa. É claro que se você tiver com 80 anos acamada, você não vai poder fazer mamografia, mas se você tem uma vida ativa, a mulher hoje em dia, a gente, graças a Deus, nossa expectativa de vida aumentou e a gente não tem que parar de rastrear nunca, a não ser se a gente não tiver status. A gente fala assim, que tendo uma expectativa maior do que 5 anos é difícil, mas você fala, quanto tempo eu vou viver, eu também não sei, mas a gente espera, se a pessoa está bem de saúde, ela tem a condição de fazer um tratamento, fazer um diagnóstico, tratar, curar e seguir a vida, ela pode fazer. É impressionante, porque a minha vivência não é de consultório, mas como eu gosto de bater papo com as pacientes, eu recebo muita paciente acima de 70 anos com diagnóstico, muitas vezes, ah, doutora, já fazia há muito tempo que eu não fazia mamografia, porque disseram que era mais risco quando a gente está perto da menor pausa. E agora eu não tenho mais hormônio, então eu não podia mais ter câncer. Então, fica às vezes na cabeça da pessoa um outro mito que o câncer de mama é relacionado ao hormônio. A gente sabe que o câncer de mama ele cresce mais rápido em pacientes mais jovens, mas não quer dizer que ele não vai aparecer em pacientes com mais idade. Às vezes, ele realmente tem uma velocidade de crescimento, câncer de mama menor com mais idade, ele é menos agressivo, mas a gente tem que lembrar que os tratamentos às vezes são muito agressivos para aquela faixa etária. Então, tem algumas quimioterapias que são cardiotóxicas, e a paciente não consegue fazer quimio, ela não aguenta fazer uma cirurgia talvez que ela precise para um tumor maior, não é isso? Sim, assim, ter câncer muito jovem muitas vezes vem relacionado com um tumor agressivo, mas ter um câncer muito idosa não significa ter um tumor benigno, digamos assim, um tumor de comportamento mais ameno. Então, existem realmente pacientes que chegam com tumores de perfis muito agressivos, pacientes idosas, e quanto maior esse tumor no diagnóstico, piora a nossa margem que a gente tem de tratamento, né? Como a Débora falou, tem mulheres que têm uma vida muito ativa, que estão, que têm mais de 80, mais de 90 anos, estão com uma vida muito ativa, mas existem pessoas que têm 90 anos e não estão nem acamadas nem com a vida ativa, são aquelas pessoas que têm um equilíbrio das suas atividades normalmente e que você não tem nem aquela perspectiva de que ela tem uma expectativa de vida de menos de 5 anos, mas também não tem aquela saúde de ferro para poder fazer quimioterapia. Então, são casos muito desafiadores que a gente tem que olhar um a um e tem que olhar direitinho quais são as estratégias que a gente vai lançar a mão. Então, isso que a Débora falou para mim é fundamental, você não parar nunca. O tratamento, é individualizado, o rastreamento é individualizado, por isso que é tão importante a gente ter um médico de confiança. Uma coisa que eu passo sempre com meus alunos, a gente dá aula de mastologia, eles ficam em média 5 semanas conosco, mas se eles aprenderem que eles precisam pedir mamografia, eu já fico feliz, porque infelizmente tem muitos colegas que negam esse direito para as suas pacientes, falam que ah, não precisa, não precisa. Vários pacientes chegam lá no consultório dizendo ah, então eu não quis pedir mamografia para mim. E às vezes a paciente quer, né? A paciente quer, a paciente escuta, a paciente... Mas ele não quis pedir esse ano. Mas olha, a paciente vê a campanha do outubro rosa e não consegue fazer mamografia. Tem uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, pedir mamografia não é exclusividade de um osteologista. Não é, não é, eu acho absurdo você pegar a paciente justamente que o ginecologista sabe se Deus por que razão, porque ah, é mal remunerado para mim não justifica, tem pouco tempo de consulta para mim também não justifica. Não pedir mamografia para as pessoas. E se você está diante de um médico como esse, ah, meu ginecologista não pediu. Qualquer médico pode pedir para você. O médico da unidade de saúde, da estratégia de saúde da família, ele pode pedir a sua mamografia. O ginecologista pode pedir a mamografia. O cardiologista, ah, fui no cardiologista, ele pode pedir a mamografia, não tem por que não pedir. Não é um exame especializado. São duas informações muito importantes, manter o rastreamento apesar de já estar na terceira idade, 65 anos precisa, 70 anos precisa, precisa você estar bem, se Deus o livre aparecesse um câncer que você quer tratar e ficar boa e seguir a sua vida, sim, e é isso que a gente vê. Então a gente vê muitas pacientes de mais idade ainda seguindo o seu tratamento, fazendo o diagnóstico, toda semana tem. A paciente de mais idade que eu fiz biópsia foi aos 90 anos, foi o geriatra que palpou. Foi o geriatra que palpou, pediu os exames dela, orientou, fez o tratamento, ela não operou, mas ela faz um tratamento lá e ela segue bem. Vem sempre fazer os exames dela, tomou, mas está controlado e ela está bem. Pera da vida. O último câncer que eu operei, quem descobriu foi o infectologista. Ela foi no infecto porque acho que pegou covid e falou covid veio para salvar a tua vida. Ela foi no infecto tratar, o infecto pediu a mamografia, porque é um bom médico, né? Vem a paciente como um todo. Então todo mundo, esse engajamento que às vezes a gente cobra dos pacientes pode ser dos colegas também. Sim. Aí fala assim, não custa nada, não tem mamografia, já falou rapidinho, pode até pedir assim, MMG, né? É, se inscrever o mundo inteiro, né? E pronto. E aí você pode estar ajudando como é o que a gente está tentando fazer aqui também, né? Sim. Acho que a gente já falou assim, bastante coisa, né? O que vocês acham assim, assim, de mensagem final, assim, o que vocês queriam deixar? A gente já falou bastante coisa bem diversificada, mas o que vocês acham de uma mensagem importante, assim, para quem está aí, aí não só acompanhando esse tempo todo? Bem, eu comecei e vou terminar com a mesma frase. Quanto antes, melhor. Fica em cima, e amanhã, tudo bem na sábado. Reduzimos 28% a chance de desenvolver câncer de mama se a gente cuidar da nossa saúde, atividade física, dieta saudável. E a questão da atividade física, eu gosto, sobre 150 minutos, como é que é? A Organização Mundial de Saúde recomenda no mínimo 150 minutos por semana. De atividade moderada, né? É, de moderada. É de um quilozinho aqui, assim, ó. É. Comece, pode começar assim, né? É, começa com a caminhada, mas não adianta. Tem que ser mais. Bom, gente, é isso. Bom, eu vou fazer uma orientação um pouquinho diferente da Débora, mas pegando o gancho. Eu acredito muito no poder da união feminina, né? Muito, muito, muito. E, assim, se você não tá conseguindo pela sua rotina, pela sua vida, você não está conseguindo, faça uma rede de mulheres. Se você não tá conseguindo fazer atividade física, chama uma amiga pra fazer com você. Ah, eu não consegui fazer um exame porque, sei lá, tô com meu filho pequeno. Chama uma irmã, uma parente pra ficar com seu filho. Ah, o meu marido é acamado, não tô conseguindo. Chama uma filha pra ficar com ele. Então, eu acredito que a gente precisa... A nossa sociedade hoje acabou enveredando por um caminho muito individualista. Então, a nossa rede social, a nossa comunidade acabou ficando muito no virtual e as nossas relações pessoais se perderam e eu acho que a gente enfraquece enquanto ser humano por conta disso. daí, se você tá precisando de um tempo pra se priorizar, use as suas redes e una-se a outras pessoas, una-se a outras mulheres. Com certeza tem uma mulher perto de você que tá precisando de alguma ajuda em algum sentido da vida e se vocês se unirem vocês vão ser mais fortes. E nisso pra tudo, nem que seja pra pegar na mão e fazer mamografia. É, até porque pra mulher cuidar da família ela tem que estar bem. Sim. Então, eu preciso estar bem pra poder cuidar de quem eu amo, né? Muito no momento da biópsia, né? Porque são, às vezes, momentos muito dramáticos. Eu digo sempre que eu tenho muito orgulho da forma como eu conduzo essas coisas porque eu fico muito feliz quando a paciente volta e fala assim, ah, foi eu que fez minha biópsia e fez meu diagnóstico e ela consegue voltar porque não bloqueou, né? Fala assim, de repente, aquela médica que me deu o diagnóstico não quero voltar nunca mais. mas eles voltam e aí eles sempre falam assim, às vezes, também sempre, né? Mas às vezes, chama a atenção que ela faz o doutor eu tenho uma filha pra criar. Eu preciso ficar boa. Eu falo, a gente não sabe o que é que é que é o momento da biópsia e a gente não sabe, né? Mas aí a gente fala assim, não, mas você vai, eu falo, né? Porque daqui a fim, eu tenho fé, eu acredito. Você vai ficar boa. Às vezes aqui, a gente não sabe o que é, mas se for câncer dá pra tratar, se não for, dá pra tratar também. Tudo se trata. Vamos começar. E depois de anos ela volta e às vezes ela lembra da história, né? Ela fala assim, ó, eu voltei, né? Minha filha mostra foto e tudo, então é uma perspectiva daquela paciente, ele tem muita coisa além do câncer, muita coisa além do tratamento, do diagnóstico, que a gente não sabe como vai ser. Acho que a gente começa ali daquele ponto e vai pra frente, né? Futuro lá pra frente. É isso. E pra quem tá, assim, vivendo um diagnóstico de câncer recente ou passando pelo tratamento, pode parecer que não vai passar nunca. Exato. Mas vai passar. Em algum momento esse, esse, câncer, quando você olhar pra trás, você vai olhar pelo retrovisor, ele vai estar muito longe na sua vida, vai ser um capítulo que pode ter te ensinado coisas legais, pode ter atraído até pessoas legais pra sua vida, pode ter te feito ressignificar muita coisa, sabe? Sei lá, te afastar de uma relação que tá ruim, que você não se prioriza. Tem muitas histórias, muitas histórias. E, assim, fazer você ressignificar a forma com que você se relaciona com seus filhos, com seu trabalho, correr atrás de um sonho. Então, o câncer, ele é um episódio na sua vida. Ele não vai ser a série inteira, pode ter certeza. Exatamente. E tem muitas mulheres que usam essa experiência também pra ajudar outras, né? Eu vejo aqui na sala de espera, às vezes, aqui do nosso espaço, do espaço Mulher que é o Quarto Andar, tem várias cadeirinhas, às vezes uma identifica a outra, ela gosta de falar da experiência, e às vezes ela olha e fala assim, nossa, mas você teve? Porque ela já tá no outro momento, tá só fazendo acompanhamento. Aí ela começa a contar, antigamente a gente tinha aquele bloqueio, né? As pessoas não falavam que tinham tido câncer ou que estavam com câncer, nem falavam a palavra câncer, falavam aquela doença, escondiam e tudo. E hoje não, acho que muitas não, claro que tem pessoas que não gostam, que tem uma relação diferente, mas tem muitas mulheres que gostam de falar e passar a sua experiência e se sentem felizes em ajudar outras mulheres também. É muito lindo ver a comunhão dessas mulheres. Eu tenho várias pacientes que se conhecem de grupos, né? Que tem aqueles grupos grandes, aí uma ajuda a outra, porque... Aí de repente tem um pintinho assim perdido, né? Exato! Não, vem cá que eu vou te apresentar, fulana teve um lugar ou o teu. Exatamente! Diz assim, ai, quem foi que fez a tua mama? Ah, foi a fulana, aí uma mostra a mama pra outra, olha, não, operou assim, operou assado. Exato, olha fulana. A gente encontra um monte de gente igual ali que já tá um problema. Tem um problema. Exato, a gente tá vivendo uma situação muito semelhante em estágios diferentes, né? Então, tem uma que tá recebendo diagnóstico agora, uma fazendo químio, outra já reconstruiu. Então, é muito bonito ver o poder da união das comunidades, né? Principalmente que estão passando por uma situação como essa. Então, gente, fica aí o convite, né? Também. Eu queria deixar o arroba do Instagram das meninas aqui. doutora meninas, amigas, mulheres, doutoras. Doutora, a Débora Queiroz, é doutora Débora Queiroz de Nego Sem Tabus. Muita informação legal lá. Camila também, sempre com posts. Camila é super assim nas mídias sociais, sempre que no arroba, ainda nos podcasts, eu vou começar a seguir alguns. Arroba Camila Macedo Loureiro também, tá lá no Instagram. Lembrar pra vocês que a gente tem aqui no Amaral Costa o nosso Espaço Mulher que tem mamografia, ultrassonografia, tomossíntese, todo tipo de biópsia. Então, se você precisar fazer o seu rastreamento, outubro é um mês especial pra gente, a gente tá de portas abertas pra receber. E a gente tá com uma campanha muito bacana, até dentro disso que a gente tava conversando, que a cada 10 mamografias realizadas durante o mês de outubro, uma será doada. Então, você vai preencher um canhotinho de um sorteio, mas não quero preencher, não tenho ninguém mesmo, não tem problema. A urna está lá e você vai poder participar com o décimo, pra uma mamografia que vai ser doada de repente pra uma mulher que precisa. Então, é uma outra forma da gente incentivar indo além dos laços rosas, da iluminação dos monumentos. Tudo isso é importante, nada é desmerecido. Todos os anos a gente tenta fazer uma coisa diferente, mas tudo vale a pena. De repente, a pessoa olhou um outdoor ali e viu e falou ah, vou fazer. E dá certo dela fazer naquele momento. então tudo que a gente puder fazer vale a pena, tá? Então, eu queria agradecer imensamente a vocês de vocês terem vindo aqui e a gente ter batido esse papo, vários papos superlegais, né? E de repente outras oportunidades aí a gente vai sempre mudando, né? Conhecendo essas novas tecnologias em vídeos sociais. Obrigada, meninas. E convidar todos a seguir o nosso videocast, o Amaralcast. Vão ter outros episódios, outros episódios também da voz delas e a gente espera vocês por aqui, tá bom? Até breve. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto